Fala rapazes, belas gostei? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez de lembrar pra vocês que tem mais conteúdo novo aqui no canal, dessa vez mais gameplay aqui do Total Football, né? Lembrando que essa é a versão do Ronaldinho, né? Versão oficial aí do Ronaldinho Gaúcho como embaixador, né? A versão do R10, como vocês estão vendo aí. Desde já, tropa, eu vou mandar salve pros três primeiros comentários do último vídeo, tá? E caso vocês queiram mais informações sobre o BAPROFOOTBALL, manda mensagem pra mim aí que eu vou estar respondendo todos lá no Instagram principalmente, tá bom? Campo dos comentários, deixa sua dúvida aqui e tamo junto, tá? Aqui no início do vídeo eu vou mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo, tá? Salve aí pro Rede TMC, a lenda, né? A lenda apareceu novamente, pro Sadni, é, tamo junto. E pro Gamer Solitário, será que é o São Paulino? Não, apareceu o São Paulino. Depois de uma década ele apareceu, né? São Paulino tem 10, a gente sumiu e apareceu assim do nada. É o seguinte, tropa, eu tava olhando aqui hoje pela manhã e eu vi que apareceram os jogadores aí, tá? Eu não sei se já tinha, eu não sei por onde andava, porém apareceu ele, tá? O melhor jogador do mundo, tá bom? Eu sei que vocês vão ficar até com raiva de eu estar falando isso, mas pra mim é, o cara tá voando, tá? Já já eu mostro. É, vamos aqui olhar, eu tava fazendo algumas missões diárias aqui no... Nessa opção aqui, né? Vocês sabem que aqui a gente faz as missões diárias. A gente ganha algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meu time aqui, ó. Olha a minha seleção, Ronaldinho, Maguire, Acerbi, Odegaard, além da Eriks e Ronaldinho, Jimenez. E no banco eu ainda tenho, olha, Timo Werner, Ieza, Joaquim, Fosberg, Sanches, Albiol. Me tá podendo, tem o Niang ali, o Paco Gonçalves, é assim, acho que é. Tá bom, meu time tá mais ou menos, né? Tá se formando uma seleção aqui, digamos assim. É, ó, tropa, isso aqui, ó. Eu consegui achar o Arrascaeta, tá? A lenda apareceu, Arrascaeta. Eu vou até colocar no título, porque o menino apareceu. Eu tava tentando ganhar um jogador hoje, né? Gastando alguns agentes, né? Porque tá na crise, tá difícil de ganhar agentes. Eu com preguiça de fazer a missão. Abafa. E eu procurando aqui, né, os jogadores, de alguma forma. E eu desci tanto, sabe? Porque tem muitos jogadores. Quando você clica aqui no meio do campo, pra você selecionar qual jogador, né? As cartas e tal. Aqui tem alguns cardzinhos e tal. Quando eu desci, aqui tem muitos jogadores. Você não tem que entender, né? Muitos jogadores, todos os jogadores no meio do campo. Todos, todos, sem exceção. E quando a gente vai lá em... Aqui é agentes, lá é o olheiro. Lá no olheiro, depende do olheiro que você seleciona. Se você selecionar meio do campo, tem que selecionar a naturalidade. E o over, mais ou menos, que é pra você poder ter o jogador que você quer. Você sabe como eu tô falando, né? E quase nunca você via um jogador brasileiro. Porque era difícil achar o negócio com, sei lá, do Brasil, digamos assim. Porém, olha isso. Eu vou descer rápido aqui. Vai até dar uma bugada aqui no meio. Vou descer bem rápido. Já tô no over 77. Mas não é aqui que eu quero ficar. Deixa eu descer mais. Hoje eu tô quase. No over 74. Olha isso aqui, tropa. Quando eu estiver chegando aqui em... Aqui já apareceu o Lopes ali, um garoto. A gente tá chegando, tropa. Calma. Olha quem eu vou encontrar. Olha aí. Olha aí. Eu vou até passar devagar que é pra você não dizer que... Que é eu que eu tô brincando. Que é mentira. Olha quem apareceu ali na esquerda, mano. Olha quem tá ali. Aqui onde eu tô clicando. Olha isso aqui. O D, o G, G, D, a Rascaeta, né, mano? A lenda. E a observação, tá? Teve uma vez que os inscritos me falaram. Dando ele tem a Rascaeta, me mandou uma foto lá com a Rascaeta. O card dele, se eu não me engano, era 79. Com a roupa do Uruguai. Eu achei estranho. Falei, mas beleza, deve ter, né? Só que agora eu tô vendo realmente a Rascaeta. Ele apareceu, né? A Rascaeta apareceu. E com a roupa do Flamengo. Ele tá com a camisa do Flamengo. Quem não tá vendo ela é maluco. A roupa do Flamengo, ele tá, ó. Preto e vermelho a roupa. E eu a Rascaeta, né, mano? Eu queria ter. Ele apareceu. Agora só falta a sorte de eu ganhar. Pelo menos, tropa, dá pra gente ganhar fácil. Porque o over dele é 73. Então, tão humilhando o garoto dessa forma. Não tem como cabir. A Rascaeta era pra estar 89, 90. O melhor meu campo da América. Não tem como. Mas tá bom, né? Tá aqui ele. Vamos tentar ganhar. A saga a partir de hoje é ganhar a Rascaeta. Hoje já apareceu a Rascaeta. Amanhã é tentar ganhar a Rascaeta. Eu vou juntar muitos aqui. Tentar jogar no meu campo aqui. Ele é uruguaio, né? Então eu tenho que achar um bagulho que seja de jogador uruguaio ali da América, né? E meio campo pra tentar ganhar ele, tá? Mas eu tô com um pouco olheiro que eu gastei tudo. Eu vivia gastando aqui pra tentar ganhar o Neymar. Mas tá difícil. O Neymar tá muito difícil de ganhar, velho. O Neymar já tá com o cabelo loiro, tá? É o total foda, mano. Ele é atualizadinho naquele jeito. Mas eu tô listo. Dá pra abrir um aqui, tropa, eu acho. Ó, meio campo e 66 de over. Não sei no que dá, mas não vai dar em boa coisa, né? Você tem certeza. Mas vamos lá, né? Só testando. E se eu ganhasse, hein? Se eu ganhasse, seria... Não é. Já não é. Já não é do Uruguai, então. Vou até pular aqui. Queria o meu Arrascaetazinho. Mas tá bom, o Arrascaeta apareceu. Será que... Será que tem mais jogador? Será que tem como o cara achar o Gabigol entre outros jogadores? Comenta aqui, vocês que jogam o Total Football e vocês que jogaram a versão passada. Eu não sei qual versão vocês estão jogando. Comenta aí se vocês já acharam algum jogador brasileiro, assim, que seja, sabe? Seja do Flamengo, do São Paulo, que atua no Brasil, né? Que nem o Arrascaeta. Ele atua no Flamengo e ele tá aí, tá bom? Então, temos uma esperança aí. Aqui, eu não sei se eu faço partida diária. Se eu for aqui, a gente tem... Modo carreira. Partida contra... Olha o Monstercita ali na frente. Dá pra gente tirar duas partidas. Vou tentar aqui. Será que dá? Deixa eu mudar só a dificuldade. Deixa eu botar na difícil. Pra dar uma dificuldade a mais. Já tá no Hard, ó. Mas tem como colocar no... Ave Maria que é. Aqui a gente ganha uma porcentagem maior, mas é muito difícil. Vamos tentar, né? Pra lá. Deixa teu likezão aí. Tu que curte o canal da L Gameplays. Vou adiantar, mano. Partida de noite eu não gosto, velho. Fica bem claro que sabe não. Vamos lá. Passando a bola para o right-wing. A mano aqui tá na rádio e a gente não pode perder gol. Mas a gente tem o Ronaldinho, né? Pô, já que o Ninho cortou no meio. Lalana? Que nem é isso? O Tottenham? Não, Lalana nem é o Tottenham. Eu tô jogando, hein? Eu tô vivendo em que ano, hein? Que Lalana jogou no Tottenham? Isso é antigo, hein? O jogador está passando a bola para o meio. Ai, mas alguém me corrigir e ele joga. O jogador está passando a bola para o meio. Pronto, eu vou ficar no Leo mesmo? Olha! Também que chegou o Maguai, melhor zagueiro do mundo. Passando a bola para o lado esquerdo. O melhor zagueiro. Findando uma oportunidade no meio. Agora o Ronaldinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogador está passando a bola para o lado esquerdo. O jogador está passando a bola para o lado esquerdo. O jogador está passando a bola para o lado esquerdo. O jogador salvou o time. Quase, hein? Aqui está um golpe. Ui! Um golpe longuinho. Um roqueiro de distância. Ele pegou com a bola e a força. Ele entrou. Que herói! Acho que o R10 está aqui para resolver a bronca. O Jirão Gil. Opa, dribou um. Dribou dois. Um golpe. Um golpe強iro na área de Palarca. Para ele. Ele ensina bem. O R10 está na brincadeira. O Ronaldo, o Gaúcho. Fui... Calma. Foi na ensaia. Ali viu? Foi o Ronaldo, né, o Gal... Epa, foi... Calma. Isso também tá fácil, né? Jimenez. Passando o bola para o lado direito. Bora! O Charleston. Que é isso, esse goleiro, velho! Um centro do lado esquerdo. O jogador é como uma roda imediata. Tem como não, minha tropa tá difícil. O goleiro fazendo milagres. Tem que ter um ataque. Vamos fazer bonito. Vai, para o Ronaldo. Os jogadores estão começando a fazer algo no meio. Gol foi tomado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um longo passe no fronte. Um longo passe no fronte. Deixa eu ver... É porque meu Ronaldinho já tá no ultra, velho. Meu Ronaldinho já tá no... Vai ver o máximo. Queria fechar uns 90 neles lá em Bahia, ó. Só o passe que aumenta. Gasta 23kb em passe. Vale a pena não. Então deixa o teu like aí, tropa. Comenta aí o que você achou. Uma partida diária, para o vídeo não ficar muito grande. Servilha. Real Madrid não. City e Chelsea, ó. City e Chelsea. Manchester United. E esse time eu não conheço. Servilha e Real, vai. Jogar com... Benzema. A lenda. Deixa o likezão se tu gosta do Total Football, né mano? Esse jogo é bom demais. Lembrando que como é desafio diário... É... Ele já começa com missões para você cumprir. A segunda parte já se derrubou. Reketic. Aqui é um golpe. Comfortably salvado. Sem goleiro. Kroos. Tá sem goleiro, pô. Pra tu bater daí. Benzema. Aqui é um golpe. O melhor jogador do mundo, tá? Que vai ser eleito. Karim Benzema. The best player. Tamo junto. Eu trabalho ficando por aqui. Deixa o teu likezão se tu curteu esse vídeo do Total Football. Bom demais. E se você quer saber as notícias do Beapro Football. Tamo junto. Comenta aí. E eu pego no Instagram. Valeu. Tchau. 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 Tchau.